Então, já que você falou o que você fez pra entrar, como é que foi esse processo? Foi muito enriquecedor. Hoje foi muito enriquecedor. Na época foi muito tenso e intenso. Sim. Você tinha quantos anos quando você entrou? Eu fiz 21. Tá. E aí, como é que foi o processo? Cara, eu comecei, fiz faculdade de jornalismo, sempre soubo que eu queria trabalhar com esporte e aí vi no jornalismo uma maneira de continuar nesse meio. Eu era federada em vôlei de praia, inclusive, tava naquele momento, faz faculdade ou vai competir e aí meus pais, com muita democracia, falaram, vai estudar. Falei, então tá, tem que sair do esporte. Profissionalmente, né, digamos assim, que eu tava federada. E aí fiz a faculdade e logo no início já entendi que eu precisava entrar no mercado de trabalho porque eu tinha objetivos muito grandes, assim, muito altos. Então, desde o início aí eu comecei. Só que eu não sabia em que área do esporte eu queria. Eu queria com esporte, não sabia. Então, justamente por isso, eu também precisava logo entrar no mercado pra testar de tudo. Não tinha nenhuma referência, assim, que você se inspirava? Tinha a Glenda. A Glenda era muito minha ídola, assim, ícone total. Depois, principalmente, a maneira de fazer do Thiago Leif, a do Tadeu, o Escobar. Todo mundo que foi dando essa humanização, né, pro jornalismo. E é um ambiente que facilita muito isso. O esporte te dá essa abertura, né, pra ser informal e tal. Mas eu também não queria ficar naquele momento tão cedo, é esporte. Vai que eu faço um hard news e amo. Tenho um tesão pelo negócio e bate o coração diferente. Então, eu fiz assessoria de imprensa em esporte. Comecei com assessoria de imprensa, foi o primeiro trabalho. Depois eu fui pra TV Esporte Interativo. Esporte, mas não no vídeo ainda. Produção, edição, passei por tudo. Eu comecei com Motogirl. Eu ficava indo de emissora emissora pegando fita. Porque naquela época, tipo, o Esporte Interativo tinha os direitos. E o Esporte TV tinha outros. Aí eu pegava os gols daqui pra levar pra cá e pegava daqui. Ficava fazendo essa ligação. E isso tudo você tava na faculdade? Tava na faculdade. Não, duas úlceras. Foi punk. Foi fácil não, eu só tô falando. Imagina. Pra abrir mão não ia ser fácil essa decisão, sabe? Passa um filme, é inevitável. E aí eu comecei com Motogirl. Aí fui pra produção, edição. E aí aquela coisa, né? Abri um lugar aqui, alguém faltou, ficou doente. Outra teve piriri. Outra faltou a roupa. Outra terminou o namoro e vai lá. Aí eu fui fazendo, fazendo, fui gostando. Ao mesmo tempo não tinha passado por tudo ainda pra dizer que não queria. E que era aquilo que eu queria. E aí eu saí de lá, fui pra Band fazer cidade. Então subi a morro, desci a morro, coletei a prova de bala. Na produção ainda. Ah, na produção, não? Na produção. Mas eu ficava de produtora de repórter. Então eu tinha que acompanhar a equipe. No carro, segurar a câmera. Fiz o carnaval na Band, entregava sanduíche pros repórteres, nas arquibancadas. Então fui rodando meio que por tudo, assim, pra dizer com certeza, com propriedade, que é isso que eu quero. Nessa época aí, tem alguma história, assim, muito marcante? Cara, tem essa do... Quando a gente foi cobrir algum tiroteio em Copacabana. E eu tava nessa produção. E eles têm toda uma força-tarefa pra você fazer esse tipo de reportagem, né? Que é, obviamente, muito perigoso. É quase um ensaio, assim, do que tem que fazer em caso de emergência e tal. E aí, em caso de emergência, a ordem era pra gente entrar no carro da equipe. Porque não era alvo, o carro da imprensa. O negócio tava acontecendo lá em cima, a gente descia, ficava no carro da equipe. E eu, como produtora, tava com a chave do carro. Então o negócio começou a estourar lá em cima, um tatatatatatatatá. Desceu, desceu, corre, não sei o que. Abre o carro, abre o carro e eu perdi a chave do carro. E a equipe toda. E a equipe toda na rua. E eu que andando a abrir, não conseguia. E a gente foi pedindo carona pros carros das emissoras parceiras lá, que estavam com a gente. Simplesmente isso. Entrando no lugar, entendeu? Nesse momento leve, tranquilo. Falei, gente, eu não sei, quando a gente parou de bala pesada pra cacete, minha dor doendo, lombar aqui, sentindo o negócio, carregando câmera, tripé. Tem que ligar com chave? Ah, para. Já é herpes e asma na hora, sabe? Não acharam a chave. Não acharam a chave. Não, naquela hora não. Aí a gente ficou no carro dos outros. Depois nem sei como é que foi. Acho que a gente foi embora com alguém e voltaram lá e pegaram. Gente, a reserva. Ai, foi horrível. Não foi legal. Não, imagina. Chegou a ser legal, não. Não, a gente tá com pizza já. Na hora foi tensa. É, na hora foi tenso. Tá calor. Dezenove, sei lá, vinte anos, novinha. E te deram essa responsabilidade. Exato, entendeu? Acho que poxa, não tinha como, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí na Band, foi o único lugar que eu fiz essa editoria cidade mesmo. Como é quando você fica, quando você cobre essas coisas assim? Ah, então. Você fica em casa o tempo inteiro no plantão assim? Isso. Não, fica lá na redação no plantão. Tem uma, no caso da Band, tem uma salinha de plantão que você liga pra todos os batalhões atrás de problemas, de ocorrências. Tem ocorrência? Ah, é você que liga. Você que liga, você fica fazendo apuração. Tem ocorrência? Quantos corpos? Qual é o caso? Homicídio? Não sei o que. Assalto? Furto? Aí você anota tudo, passa pra equipe de reportagem pra ver o que eles vão fazer, como vão escalar as equipes. É pesado, é pra mim, né? Então foi importantíssimo fazer isso pra eu entender. Não, realmente não é isso que eu quero. E a decisão, eu lembro de não ser isso, foi eu fui fazer uma matéria com uma criança em Niterói que precisava, tava com câncer, tinha que fazer um transplante e assim, não consigo, não tenho estômago assim, muito... E aí voltar e ter que escrever uma matéria sobre aquilo, sabe? Eu admiro muito, assim, é realmente uma função pra quem nasceu pra isso, tem que ter o dom do negócio, porque deve ser igual o médico, né? Você não se envolver, não tomar as dores do paciente, enfim. Então foi importante pra eu saber que não era aquilo que eu queria fazer. E ao mesmo tempo tava fazendo vários cursos, fiz curso de dublagem, fiz curso de rádio, justamente pra, ó, fechar portas e deixar algumas entreabertas. Isso aqui talvez eu volte, isso aqui eu não volto, isso aqui não é minha cara, isso aqui é. E o caminho foi, como eu sempre falo, o sim te embala, né, no trilho. Mas quem te coloca no trilho certo é o não. Então pelo não por outro, eu fui e entrei nesse trilho e falei, é esse. Agora vamos dar uma embalada aqui e ver como é que é. Aí eu tava, nesse momento, na band, na faculdade, e fazendo um curso da Vanessa Risco, Marcelo Barreto. Vanessa Risco é uma amigona até hoje. E o Barreto, lá do Sport TV, que trabalhava lá na época. Então tava nesses lugares e foi quando eu tive as duas úlceras. Ah, você teve mesmo? Tive duas úlceras. Caraca. Aí eu tava com 21. E ele dava um curso de o quê? De jornalismo. Tinham vários módulos, assim, era um guarda-chuva jornalismo, mas aí tinha curso, aula de vivo, aula de TP, aula de ponto, aula de escrever matéria, então era meio como um combo geral. E aí a Vanessa, todo lugar que eu chegava, eu dava um currículo que tinha, assim, nome, sobrenome, signo, ascendente e lua. Ó, que signo é? Porque é sagitário, né? Melhor de todos. Amo. Alô, sagitas, beijo. Meu marido é, eu adoro esse signo. Ó, maravilhoso. Seu marido deve ser um cara incrível. Não, ele é demais. Assim, foda. Desculpa a palavra. Só que ele deixa o saco de todo mundo. Aí você tá exagerando. Aí você realmente é do seu signo esse problema. De enxergar isso nele. Exatamente. A sua lente que tá errada. Desculpa, Aline, se eu já te joguei. Isso, exato. Enfim, aí eu tava muito sobrecarregada, domino mal e os problemas pessoais, assim, de família e tal. Gente, nesse tempo não dá nem... era solteira, né? Solteira e vivi, viu? Vivi. Hoje eu fico assim, em que momento? Como é que é essa? Quantas horas? Quantas horas chama o dia? Vivi bem. Vivi bem. Vivi bem com as amigas. Óbvio, assim, quando eu comecei mesmo a ir no Sport TV, aí é isso, né? Eu perdi muito esse período de saída, principalmente porque esporte é final de semana, quando acontecem os jogos, os campeonatos e tal. Então eu perdi bastante coisa, inclusive de família, aniversários, casamentos, feriados. Nunca podia, nunca tava, nunca podia viajar. Chegou o momento que a pessoa nem mais chamava, sabe? Tipo, ah, filha, não pode já. E aí que você vai pra terapia amanhã cedo, porque bate, nesse momento bate. Quando você não é nem mais procurada. Não, aí tem que ser chamada, né? Eu acho. É, mas elas cansam, as pessoas cansam, gente. Pô, eu entendo as pessoas. Toda hora você chama, a pessoa não pode, você já sabe que não pode. Mas sabe que eu passei por isso? Porque eu trabalhava num buffet infantil. Gente, é o mesmo princípio, exatamente. Todo final de semana, é verdade. Entendeu? Toda sexta, sábado, domingo. E aí você vai ver a sua família, quantos? Seus amigos. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, oito horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal. Que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.